Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender a verdadeira guerra climática Porque sim, o homem é capaz de alterar o tempo Quem aqui não lembra do período estiante de calor em Dubai Eles usaram drones que logo em seguida fez chover E não só fez chover, como inundou grande parte de Dubai Quem não lembra da copa que foi sediada na China E estava para chover E eles simplesmente dispararam um canhão com sal e alguns outros minerais E aí o tempo que dava armando para chuva ficou totalmente ensolarado E ainda, claro, existem os rumores das armas como harp Que são capazes de alterar o clima Não só clima, mas também são capazes de criar furacões Tsunamis, enchentes, terremotos e até mesmo lasers Que são, como é que eu posso te explicar São perfeitamente posicionados em certas regiões do mundo Então, no mínimo, no mínimo Você precisa colocar na sua cabeça que o homem já dominou o clima No mínimo E aí entra uma coisa importante a gente falar aqui Que é sobre os incêndios e as enchentes que estão acontecendo no mundo Ao mesmo tempo que você tem enchentes na Europa Estiadas de gelos e todas aquelas bolas de neves imensas Que parecem uma bazuca Que são... Eu não consigo nem ter um adjetivo para expressar aquelas pedras de gelos Nem granizo o éclore Caindo na Espanha e esmagando o carro inteiro Você tem, ao mesmo tempo que isso ocorre na Europa Você tem, eu vou mostrar um vídeo para vocês A China, um rio de 120 metros de profundidade 120 metros de profundidade Secou E ninguém consegue explicar nenhum porquê disso Além do... você ver um rio como esse secar Nós temos os incêndios Que eles acontecem nos Estados Unidos Claro que todos os anos tem incêndio Mas a coisa só vem piorando Graças à inversão magnética Ano após ano só vem piorando Sempre o ano sucessor é pior do que o anterior E se você acha que o que eu estou falando é a história da carochinha Espera janeiro, fevereiro e março no Brasil Aí você vai lembrar de mim aqui nesse canal Então o mundo está mudando E quanto mais cedo você souber disso Melhor é Nesse canal eu ofereço para você a Red Pill A pílula vermelha Mas é você que tem que abrir a porta Então aqui eu tenho um vídeo Foi gravado dentro de um caminhão de bombeiros E você vê casas e casas pegando fogo na Califórnia Algo nunca antes visto e sem precedentes Floresta pegando fogo Uma casa pegando fogo Se você estiver pelo celular Não tiver dano para você ver Olha aqui Uma porta E uma janela Lá na Califórnia 2022 Olha aí Meu irmão É o que eu digo para vocês O mundo está mudando A gente tem que saber lidar com a situação E aí ó Uma casa pegando fogo Mas aqui já foi para o saco Aqui tinha uma casa Já não está mais ali Aqui é outra casa Outra casa E assim vai Olha só Tudo isso aqui é casa Casa Floresta Casa Olha lá Olha aqui ó Porta Janela Porta Janela Janela Pois é Eu vou voltar um pouco aqui Só para você poder ver Olha aí Olha essa casa aqui Essa casa aqui Ela já está saindo fumaça Isso significa que em breve Ela vai pegar fogo também Olha lá Corpo de bombeiro Acionado Né E ali pessoal É um bairro tá É um bairro Ó Tudo isso está sendo gravado Dentro de um caminhão de bombeiro Mais do que um caminhão Você olha para o outro lado da rua Fogo Olha lá Fogo Tudo Deixa eu voltar aqui para você ver Olha aí Eu tirei o som Tá Para que a gente pudesse rodar o vídeo aqui com mais tranquilidade Olha lá Nem os bombeiros Estão acreditando No nível de incêndio Esse pessoal É um incêndio Vou explicar aqui para vocês Esse É um incêndio Que nenhuma bituca de cigarro é capaz de fazer Que nenhum ativista Secretamente Com Com um galão de gasolina É capaz de fazer O nível que isso aqui se encontra Se não foi alguma arma plasmática Ou simplesmente As mudanças climáticas Não tem nada que explique isso aqui Porque o nível está absurdo São chamas que excedem 20 metros E vão varrendo E as pessoas ficam sem dar conta Lembrando você que a Califórnia Se não me falha a memória É o estado dos Estados Unidos Que mais arrecada recursos O PIB da Califórnia é maior do que o Brasil Três vezes Três vezes não Quatro ou cinco vezes O do Texas que é três vezes Então olha só para você ver A situação E aí meu irmão Eu digo para vocês E o calor Escaldante Ana após ano Só piorando Aí muitos vão dizer assim Esse cara exagera Esse cara exagera Será que eu exagero Isso aqui pessoal Em Bursa Na Turquia 48 horas de inundação Eu vou aumentar o zoom Para quem tiver de celular Conseguir ver Aqui ó São carros Lojas E olha só Olha o nível Da enchente Isso aqui é país de primeiro mundo Olha lá Nível Da enchente E eu digo uma coisa para vocês Digo uma coisa para vocês Quando é verão Quando é verão Na Europa Geralmente é inverno No Brasil Quando é inverno Na Europa Geralmente é verão No Brasil Isso tem correlação Com a posição Do sol Ok Então campeão Se está chovendo Na Europa Muito em breve Vai começar a chover No Brasil E nós vamos noticiar Essas loucuras Que vão começar a acontecer Então vai Aguardando As minhas palavras Vai guardando As minhas palavras Porque a coisa Vai ser surreal Olha aí Aí eu falo para vocês Toma cuidado Onde você mora Né Olhe O clima Se chover Tome cuidado Instrua sua família Corretamente More em lugares Alto Eu por exemplo Eu infelizmente Eu passo um perrengue danado Porque eu moro A quase 1200 metros de altura Teve um cara Que riu aqui No comentário Falou assim Esse cara não mora Em 1200 metros de altura Deixa eu te explicar Uma coisa É em relação Ao nível do mar Então o que acaba Acontecendo é Eu não estou Planando no céu Eu não estou Morando Naquela Naquela casa De pículo Que fica lá Aquele Templo de pículo No céu Sabe Daquelas coisas De Dragon Ball Altura É em relação Ao nível do mar Tem cidades No Brasil Que estão A quase 1800 metros De altura Então eu só estou Te falando isso Porque as pessoas Elas não entendem Os jovens De hoje em dia Eles não tem Um mínimo De instrução Um mínimo De instrução De geologia Ou de geografia Um mínimo Eles pensam Que 1200 metros De altura É como se eu estivesse Morando Em dois Burj Khalifa Lá de Dubai Lá em cima Do pico Minha casa Tem um monte De drone Flutuando Ninguém entende Que é relação Ao nível do mar Para você ver Como é que Paulo Freire Destruiu a escola Brasileira E aí Eu vou mostrar Um outro vídeo Para vocês Que é Sobre os rios Que secaram Que secaram Na China Só para você Ter mais ou menos Uma ideia Da situação Que se encontra E como que isso Chega a ser Preocupante Eu já noticiei Isso aqui Mas vale a pena Eu trazer Para vocês Só para vocês Verem A situação Que se encontra Só para vocês Entenderem Que o mundo Está mudando E não é Não é Para melhor Eu já trouxe Os vídeos De catástrofe Agora eu vou mostrar Para vocês Aqui o da China Tá Eu tenho que pegar Aqui no acervo E vou mostrar Agora para vocês Aqui ó Só um minuto Pacell Já vou pegar Ele aqui E vocês vão ver Aqui ó Deixa eu pegar Avançando aqui Provavelmente Tá É um banco De dados Imenso Que eu tenho Aqui Deixa eu ver Se eu acho Esse vídeo Aqui no meu No meu arquivo Melhor Melhor de tudo Pessoal Melhor de tudo Eu vou abrir O Google E você verá Com seus próprios olhos Aqui Tá bom Olha só Rio Seca China 2022 Vamos Abrir aqui Só para você Ter mais ou menos Uma ideia Seca Histórica Tá Os caras Estão usando Olha só Tecnologia Para fazer chover Olha aqui ó Em meio a seca Histórica China usa tecnologia Para fazer chover Né Aquilo já não é Já não é Já não é mais Já não é algo Que não se sabe Olha aí ó Olha aí ó Totalmente seco ó Esse rio que secou na China Ele tem 120 metros De profundidade É claro que tem algumas regiões Que não tem essa Essa cobertura Mas tem 120 metros De profundidade Secou 120 metros 120 metros Isso chega a ser 120 dividido por 3 Isso dá 40 Um prédio de 40 andares Qual que é a altura do Cristo Redentor? Acho que é 33 metros Né? A altura Cristo Redentor Escrevi errado aqui no final Mas não tem problema não 38 metros Então São O rio Tem a altura de 3 Cristos Redentores Um em cima do outro Secou Pois é E assim ó Num tapa Num tapa De fazer O solo Ficar até quebradiço Tá? Só pra avisar pra vocês aí Então olha só Esse é o mundo campeão O clima Ele não tá Ele não tá mais Como a sua avó dizia Né? O clima agradável A seca Ela é tão intensa Mas tão intensa Que em uma semana Seca o rio inteiro Cara Em uma semana Seca o rio inteiro Olha só Você vê aí A questão que eu disse Seca É no tapa É no tapa A coisa seca Assim ó No tapa Olha aqui A coisa Ela reduz de tamanho Assim ó No tapa Em questão de dias Tá? E ano após ano Vai piorar Pra vocês terem uma ideia É dito Que o oceano Vai secar Eu não sei se você sabe Mas dentro do apocalipse Fala Que os oceanos Irão secar Olha que delícia Pra você ver Então nós vamos enfrentar Água Vai ser um dos maiores problemas Algo que realmente A gente tem que fazer valer Tem que saber estruturar Porque é uma coisa Que vai faltar Pessoal A ponto do oceano secar A própria A própria apocalipse Fala isso ó Ó Apocalipse É Oceano Deixa eu pegar aqui Se vai Aparecer Apresenta Dois trombetas Sofreu uma interferência E vi sete anjos Bíblia Um Deixa eu ver se eu vou achar De fácil aqui Pra vocês Mas é dito Que o próprio Oceano Irá secar Tá? Vai demorar Aqui pra eu achar Mas já fala assim O oceano Já não estará mais lá Né? Então assim Depois vocês procuram Com paciência Entra no Biblion Aí Coloca o versículo Oceano Vai lá em Apocalipse Que você vai encontrar Esse versículo aqui Se a minha internet Favorecer Né? E rodar Eu vou aqui Mostro o versículo Pra vocês Vamos voltar aqui Ao Telegram Pra você entender A situação Que a gente se encontra E claro Né? É claro Aquilo que eu falei Com vocês Esse aqui eu já gravei Um vídeo antigo O nível Que a coisa Tá acontecendo Na Europa Né? As pessoas acham Que é brincadeira Agora que apareceu O vídeo Né? É inacreditável Mas olha só O rio secando Lá na China Então O que eu digo Pra cada um de vocês É que o mundo Ele tá mudando Tá? E não é Pra melhor Quanto mais rápido A gente aprender Sobre isso Melhor vai ser Pra todos nós E aí pessoal O que eu digo Pra cada um de vocês É que o mundo Ele tá chegando Um caos E olha só Pra gente poder finalizar Olha só Essa matéria aqui Da Rede Terra Jornal Terra Olha só 33 milhões Será que esse número Aqui é muito suspeito Né? A gente não quer Nem falar sobre isso Mas ó Mais de 30 milhões De pessoas Sofreram com as inundações No Paquistão Olha a força da água No Paquistão Olha só Isso aguarda O Brasil Olha as pedras Rolando junto Ó A casa sendo levada Tá percebendo? Olha aqui Olha o nível Da água caindo Aqui ó Ó Olha só Tem um cara tapado Segurando A mãe teve que puxar O cara pra dentro Olha só Pra você ver E aqui ó Em 3 meses Choveu 190% Ou seja O dobro Em 3 meses No Paquistão Choveu O dobro Do que choveu Nos últimos 30 anos Se contabilizar Todos os 30 anos De chuva No Paquistão Em 3 meses Choveu O dobro Disso É o nível Levando a casa Embora Olha aqui ó Então o mundo Tá mudando Pessoal E não é pra melhor Não é pra melhor E quanto mais cedo Você entender isso Melhor é ficar E a primeira coisa A primeira coisa Que acontece Com um lugar Quando ele sofre Com inundação Fica sem luz Sem saneamento básico Não tem esgoto Esgoto não funciona E fica sem comida Sem esgoto Tudo bem Você caga no mato Eu já cansei De cagar no mato Eu sei que você vai zombar Na minha cara Vai rir aqui de mim Mas eu vou dizer Uma coisa pra vocês Eu já acostumei Com cagar no mato Pra mim é o de menos O maior problema Não é nem luz Porque a luz Você consegue se virar O maior problema Quando dá Qualquer crise É comida Porque as pessoas Ficam loucas Se elas não comerem Então esse É o maior problema Não é Não é esgoto Não é energia É comida E as pessoas Vão ficar loucas É igual aquele filme Uma noite de crime Só pra vocês entenderem Sem comida Então é o nível Que tal o Paquistão Só pra vocês Acompanharem Você tem se preparado Essa é uma pergunta Que eu falo Ah Humberto Você é muito exagerado Você é muito paranoico Você é não sei o que Tá tudo bem meu irmão Acredite Que nada vai mudar Acredite que tudo Vai ser a mesma coisa Acredite que realmente A vida Ela vai ser como ela é Continua acreditando Sabe quem Sabe quem Foi o maior O maior Conspiracionista Do mundo Sabe quem Foi o maior Preparacionista Do mundo Você tem ideia De quem foi o maior Conspiracionista O maior Preparacionista Do mundo Noé 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 pregou Sobre o fim Do mundo Noé pregou Durante 100 anos Noé pregou Sobre o fim Do mundo Durante 100 anos Noé estocou Comida Noé se preparou Ele foi o maior Preparacionista Do mundo Noé E o que aconteceu Com Noé Ele sobreviveu Ele é a família dele Então enquanto Uns vão chamar Você de louco Deus vai saber A razão das coisas Que você faz É assim que eu toco A minha vida Então fica a dica Para cada um De vocês Pessoal Antes de você ir embora Quem quiser Conhecer o meu trabalho Desatar-se Amarras horrorosas Do sistema Aprender a empreender De casa Porque daqui a pouco Você não vai conseguir Sair de casa Meu irmão Eu acho bom Você conhecer o meu trabalho Enquanto ainda Tem tempo Para vocês terem uma ideia Eu comecei uma série No Google AdWords Comecei uma série agora Ensinando para as pessoas Tá? Deixa eu ver se eu Se eu vou conseguir Pegar aqui para vocês Uma série no Google AdWords Ensinando para as pessoas Eu vou atualizar aqui a página Tá? Só para vocês terem Mais ou menos uma ideia A trabalhar Né? De casa Comecei Nós gastamos mil reais De anúncio Olha lá Ainda não acabou A gente já tem um dinheirinho 253 reais ainda Olha lá 787 reais 1.500 reais de conversão Fora as vendas Que não foram computadas Que dá 2.200 reais aqui Mas tudo bem Eu não vou nem falar disso O resultado já está excelente A cada um real Que eu invisto Eu recebo do dobro Já está excelente Significa que se eu investir 40 mil Eu vou ganhar 80 Para mim está excelente Então olha só Para vocês verem aí Tá? Quem quiser conhecer O meu trabalho Né? É um trabalho Com resultados Você vai O que eu ensino Eu prego E você ainda tem O meu contato pessoal Está na descrição Tenho certeza Que vai ser uma das maiores Experiências da sua vida Eu se fosse você Eu iria aprender Enquanto é tempo Tá bom? Vou ficando por aqui Sou o Merto Voltes Fique na paz Fique na paz